E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames, estamos aqui galera com mais uma gameplay de FIFA 17 no canal, e rode mais uma vinheta! Bom pessoal, hoje estamos aqui, sexta-feira, filézona. A gente vai jogar em casa, contra o Deportivo, tá ok? Então já vai deixando esse like aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá ok? Ativa o sininho pro YouTube mandar vídeo pra vocês, porque o YouTube às vezes não tá mandando vídeo pro pessoal que só é inscrito no canal e não ativa o sininho, tá ok? E pessoal, eu consegui tirar a música do jogo, por causa que tava dando muitos direitos autorais e o YouTube tava começando a cagar nos meus vídeos, tá beleza? Então, tive que tirar a música e bora pro jogo! Ô louco, mais uma contuluzão? Toda vez que eu for jogar, eu vou ter que mudar essa aí, essa dificuldade aqui. Ah, não vou jogar na chuva não, sinto muito. Tempo bom. Então, lá vamos nós. Vai começar o jogo! Você vai acompanhar tudo comigo, Thiago Leifert, ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Fala, Thiagão! Fala, galera! Tamo junto pra acompanhar todas as emoções dessa partida. Já vai rolar bola pra um bom do elo, o Atlético de Madrid, contra Deportivo La Corunha. Esse é o elenco do Atlético de Madrid pra hoje. Time ajustado no 4-5-1, ofensivo. Olha o goleirão! Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Thiago, com esse elenco, a previsão era de que o time tinha... Droga! O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero, não. Ou o cartão amarelo relâmpago por aqui, Caio. O jogo mal começou, mas foi merecido, Thiago. O juiz acertou. O goleiro não encaixou. Ela parecia que tava indo ali pra escanteio, mas foi lateral. Pessoal, talvez eu não vou colocar memes nesse jogo aqui, pra não ficar repetitivo no canal, beleza? Versalico. É muito passe e nenhuma objetividade. Toque! Milagre do goleiro! Que linda defesa! Vem escanteio para o Atlético de Madrid. Bote preciso, ele sai jogando. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Achou bem o companheiro. Griezmann! Bateu! Boa, garoto! Gol! Gol! Eles estão na frente agora! Uma vela jogada e um belo gol! Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado pra escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. Boa, goleirão! Uma defesa plástica do goleiro pra evitar o gol. Gabi! Griezmann! Vai pintando uma boa jogada por aqui! Boa, Griezmann! Uma pancada em cima do zagueiro! Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Foi pro gol! Agora ele engrossou demais! O cara ligiu! O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho! Falta perigosíssima marcada! What the fuck? Falta do quê? Falta do que? Falta por somni da dor! Falta do que. Interpreção! Testa um balido! Testa um baladinho. Testa um balé. Muita seta um balé! Nem usava morrer! Testa um balé VI happens! Testa um balé girava! Iwan e eu redala! O que que esse cara fez, meu Deus do céu? Gol. Tava demorando. Impedido. E acabou o primeiro tempo. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Ferreira Carrasco. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Boa troca de passos. Demorei. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Vai. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. O louco, jogador. O que que esse cara fez? Griezmann. Direto pro gol. E o goleiro faz a defesa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O que que foi? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá aí um bom spoiler, pessoal, pra vocês aí, ó. Ele tinha certeza que ia marcar um golaço, Caio. E olha o que aconteceu. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer uma oportunidade. Salvou na hora, mas o lance continua. Nossa. Eu acho que tá na hora de substituição, hein, pessoal. Vamos lá. Vou por aqui o Diego Costa. Perto do ataque. Mosqueira. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa. Já, já. Ganha dividida. Eles perdem a bola. Griezmann. Boa, 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 muito boa. Jogo, gol muito... Muito importante esse gol. Muito importante mesmo. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa pra mudar. Vai. Sidney. Restam 20 minutos de futebol por aqui. E o time visitante vai mexer já, já. Assim que a bola parar. Fechou o ângulo do cruzamento. O time tem escanteio. Vai encher a área pra buscar o gol de empate. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Só não podemos deixar empatar, pessoal. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele tava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que tá fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Vai lá, tá com a sua, goleiraça. Tira, tira, tira. Qual é, jogador? Domina essa bola, véi. Cara, se eu tomar a bola aqui, vai ser gol. Isso. Chegando o carrinho mesmo. Olha, velho. O time tá desligado em campo. Nenhum passo de bola que eu tô fazendo não tá dando certo. Foi na bola. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar. Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem tenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui, não, Thiagão. Acho que dá pra manter esse ritmo até o final. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? Ferreira Carrasco. Griezmann. Ninguém chegou. Ele vai embora. Boa, garoto! Nossa! Isso! Finalzinho do segundo tempo. 3x1. Já são três gols pra ele hoje. Vai ganhar a bola do jogo. E merece. Tá passando por cima da defesa. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? E acabou o primeiro... O segundo tempo, pessoal. O jogo acabou com uma boa vitória pra eles, Caio. Qualquer resultado positivo dá moral pro elenco, Thiago. Vai ficar muito mais fácil trabalhar durante a semana agora. Caio, o que que você achou da performance do Griezmann? Pra mim, muito bem. Ficou com tanta moral que até levou a bola do jogo pra casa. Legal. Bom, pessoal. Vamos ver agora com qual time a gente vai jogar contra, tá beleza? Então, vamos lá. E, pessoal, a gente vai jogar contra o Valencia, tá ok? A gente vai jogar como visitante. Então, pessoal, não percam o próximo episódio... Tô falando igual ao Dragon Ball. Não percam o próximo episódio de FIFA 17 no canal. Segunda-feira. Toda segunda e toda sexta tem FIFA no canal, beleza? Então, não percam. É isso aí. Valeu, falou, até mais, galera. Ah, inscreva-se no canal, tá ok? Não se esqueça de dar o like aqui embaixo. Ativar o sininho. Tá ok? Então, valeu, falou, até mais, galera. Ótimo final de semana pra vocês. E fique com Deus.